Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Ainda estamos aqui nesse cenário, que é o meu escritório, porque estamos de quarentena. E o meu cenário original dos vídeos é na sala, meu marido está trabalhando no home office, ele está no meu cenário, então estou aqui no meu escritório. Enfim, esse vídeo é sobre imigração. A ideia que eu tive para fazer esse vídeo era de fazer um vídeo pontual sobre imigração para quem está fazendo voluntariado. Eu já tenho um vídeo desse aqui no canal, mas eu queria meio que falar ponto por ponto. Só que eu entendi que esse vídeo é genérico, porque assim, é importante para todo mundo que vai passar em qualquer imigração, seja você fazendo voluntariado ou não. Então esse vídeo é sobre imigração. Uma observação muito importante só para quem está indo fazer voluntariado é que quando você chega na imigração e quando te perguntarem o que você está indo fazer naquele país é você falar que está indo fazer turismo. Ponto. Não me mencione a palavra trabalho voluntário na imigração. Quando você fala a palavra trabalho, ligam todos os alertas na cabeça daquele agente da imigração e ele já entende logo que você está querendo fazer trabalho legal, já que você não tem um visto de trabalho. Até porque quem faz trabalho voluntário não precisa de visto de trabalho. É o visto de turista normal. Então assim, quando você fala trabalho, você já se fodeu na sua imigração. Então não fale. Fale apenas que está fazendo turismo. E você não está mentindo. Você está indo fazer turismo. Você está indo fazer voluntariado também. Mas o seu principal objetivo é o quê? Fazer turismo, não é mesmo? Então fica com isso na cabeça. Vamos lá. Vai ser um vídeo papum, tá? Coisas importantes que você precisa na hora da imigração. Então uma coisa muito importante é ter a saída do país. Quando você entra na imigração, vão te perguntar cadê a sua passagem de saída daquele país. Quando eu falo passagem de saída, perceba que eu não estou falando passagem de volta para o Brasil. Estou falando passagem de saída daquele país. Porque hoje em dia, gente, o que mais tem é nômade digital, né? O que mais tem são pessoas viajando pelo mundo que não têm uma base fixa. Então eu não posso hoje em dia, num mundo tão globalizado, pedir que aquela pessoa volte para o país de origem. Porque aquela pessoa pode estar viajando, inclusive fazendo uma volta ao mundo. Pode estar fazendo um sabático. Então as imigrações já entenderam que você não precisa voltar para o seu país de origem, mas sim sair daquele país. Ou sair daquela zona. Então, assim, vamos dizer que você está saindo do Brasil, está saindo do Rio de Janeiro. Aí você está chegando em Portugal. Você vai chegar em Portugal e vai falar assim, eu vou ficar aqui turistando. Aí ele, tá, cadê a sua passagem de saída? Aí você vai mostrar, olha, estou indo, por exemplo, para a Espanha daqui a 15 dias. Aqui é a minha passagem da Espanha. Essa passagem, ela pode ser terrestre, ou seja, de trem, ônibus, ou ela pode ser aérea, que é o avião. Enfim, você tem que mostrar que você vai sair. É importante também dizer que a Europa tem um espaço chamado Espaço Schengen, que são 26 países que fazem parte de um acordo de livre circulação de fronteiras. Então, quando você entra, por exemplo, em Portugal, Espanha, Itália, França, todos esses países, e mais outros, fazem parte desse Espaço Schengen. Então, quando você circula nesse espaço, você não está passando em imigração. Você não vai passar por imigração nesses países. Só que o seu tempo limite nesse Espaço Schengen, contando todas as estadias nesses países, é de três meses, são 90 dias. Então, você não pode ficar três meses em Portugal, três meses na Espanha, três meses na Itália. Você tem que ficar, no total, dentro do Espaço Schengen, três meses. E aí, depois, você precisa sair do Espaço Schengen. Então, Inglaterra não faz parte do Espaço Schengen, Rússia, esses países da Europa, do leste europeu, alguns não fazem parte, outros fazem. Então, você tem que prestar atenção quais fazem parte, quais não fazem, para você poder sair do Espaço Schengen, ficar um tempo fora e depois voltar. Eu deixei aqui embaixo um post falando tudo sobre imigração. Então, é legal vocês darem uma olhada para entender um pouquinho melhor sobre o Espaço Schengen. Se não ficar claro, joga no Google Espaço Schengen, para vocês entenderem melhor como isso funciona. Enfim, então, quando vocês entram num país, você tem que mostrar que você está saindo daquele país. Então, você está entrando na Inglaterra. Na Inglaterra, você pode ficar de turista por seis meses. Você precisa mostrar, vamos dizer que você queira ficar seis meses na Inglaterra fazendo turismo. Você precisa mostrar para aquele agente que, depois dos seis meses, você está saindo da Inglaterra. Você está indo, sei lá, para a Itália, ou para Portugal, ou para os Estados Unidos. Você está saindo daquele lugar, para você não ficar ilegal. Ponto. É isso. Você precisa ter um passaporte válido. Isso é importante, não é mesmo? Só que existe aí uma pegadinha que é a maioria dos países exigem que você tenha um passaporte válido no mínimo seis meses da data que você vai sair do país. Então, não é só você ter um passaporte válido. É você entender que você tem sempre seis meses de validade extra naquele passaporte. Por quê? Porque pode ser que o tempo que você fique naquele local bata com o final da validade do teu passaporte. Então, é sempre importante você estar prestando atenção quando que o seu passaporte vai vencer. Se você sabe que ele vai vencer daqui a seis meses, quando tiver uns nove meses, você já começa a dar entrada para você renovar o seu passaporte. E tenha sempre em mente, eu tenho que estar seis meses de validade no passaporte, no mínimo. É muito importante isso. Eu renovo o meu, assim, faltando um ano de validade, eu já estou renovando o meu, que eu tenho medo de esquecer. Então, outra coisa importante é ter o visto válido. Eu vou deixar esse post aqui embaixo, como eu já falei. Ter o visto válido. Alguns países precisam de visto de turista. Um visto que você pede com antecedência, que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que você faz até uma entrevista, o caso do Japão, o caso do Egito. Eles te pedem para você ter um visto que você vai tirar, você vai passar por um processo de avaliação para ver se você tem direito àquele visto de turista para saber se você pode entrar naquele país. Se você não tiver aquele visto, você não vai poder entrar naquele país. Ponto. Então, isso é muito importante você ter noção da questão do visto. Alguns outros países, que eu diria que é a maioria, tem o visto on arrival, que é o quê? Quando você chega no país, você vai passar naquelas perguntinhas da imigração, o cara vai ler para a tua cara, faz um monte de perguntas, e vai carimbar ali a quantidade de dias que você vai poder ficar naquele país, vai carimbar o teu passaporte. Esse é o visto, que a gente fala visto, mas não é um visto, é uma permissão de você entrar no país. Então, você entrou no país. Isso acontece, gente, na América Latina, se você, por exemplo, eu estava vendo que o meu passaporte é brasileiro, eles iam lá e carimbavam o meu passaporte, quanto tempo eu podia ficar naqueles países. Ou aqui na Europa, quando você passa pelos países, eles vão carimbar o teu passaporte, dizendo quanto tempo você pode ficar naquele país. Então, é um visto on arrival. Então, no Marrocos é assim também, ele vai te carimbar. Enfim, você vai ganhando carimbos aí, é como as pessoas falam que é... Você coleciona carimbos. É isso. São os carimbos de visto, visto de turista que você ganha quando você chega no país. Como eu falei, é muito importante você respeitar o tempo de turista de cada país. Se você sabe que aquele país só te permite ficar três meses, respeite esse limite. Porque se você exceder esse tempo, um, que você vai ter multa. Dois, que pode ser muito difícil eles deixarem você entrar de novo, já que você é uma pessoa que está claramente quebrando regras, né? Então, por exemplo, quando eu estava na Tailândia, eu fui embora da Tailândia faltando um dia para vencer os meus três meses de tempo de turista como brasileira na Tailândia. Se eu ficasse, por algum motivo, um dia a mais, um, eu ia pagar multa e dois, que quando eu voltasse para a Tailândia, por exemplo, eles iam olhar ali que, um, eu paguei multa, ou seja, eu quebrei uma regra do país, então eu posso ou não, eles podem ou não me deixar entrar no país. Então, a minha imigração, a próxima vez que eu voltar naquele país, vai ser muito mais severa. Então, é muito importante, gente. Respeita, tenta sair com um pouquinho de antecedência daquele limite ali, porque vai que dá alguma treta que nem eu. Eu fiquei cagada de arara, tipo, de medo de dar ruim porque, assim, se eu perdesse aquele voo, por exemplo, eu já ia estar quebrando a regra dos meus 90 dias na Tailândia. Então, isso é importante. Uma coisa que muita gente acaba achando que é que não precisa, que está gastando dinheiro à toa, que é o seguro viagem. O seguro viagem, ele é obrigatório em alguns países. Se você não tem seguro viagem e te perguntarem na imigração e você falar não tenho, você não entra, como é o caso da Europa. A Europa tem uma regra para seguro viagem que tem, se você jogar, assim, seguro viagem para viajar para a Europa no Google, ele vai te dar lá qual é o mínimo de... qual o mínimo das despesas que você precisa ter nos casos de viagens para a Europa. Então, assim, eu sempre recomendo você viajar com o seguro viagem. Independente se o país peça ou não, seja obrigatório ou não, sempre viaja com o seguro viagem. Eu vou deixar aqui, inclusive, um vídeo que eu fiz sobre o seguro viagem e as duas vezes que eu usei o seguro viagem, se eu não tivesse usado, gente, eu teria morrido num dinheiro que, assim, não compensa. E também, você acaba não ficando livre para fazer as coisas que você quer porque você fica com medo de fazer algumas coisas, porque vai que... vai que eu caio, vai que eu me ralo, aí eu tenho que... Então, assim, faz o seguro viagem que aí você vai dar coberto para fazer as merda que você quer fazer. Entendeu? Enfim, então, assim, tem alguns países que têm obrigatoriedade no seguro viagem, mas eu recomendo viajar com o seguro viagem de qualquer jeito. Você precisa ter o endereço, a reserva, né, no caso, do local que você vai ficar hospedado. Então, vamos dizer, você está indo para Portugal e você vai ficar lá 15 dias. Vai viajar por Lisboa, Porto, Aveiro, Algarve, enfim, vai ficar ali 15 dias. Você precisa mostrar na imigração onde que você vai ficar hospedado. Por quê? Imigração não quer você ficar na rua, imigração não quer você ficando aí, né, dando trabalho aí para eles. Então, eles querem saber onde é que você vai ficar hospedado. Aí você vai mostrar, olha, vou ficar nesse hostel aqui. E pode ser impresso, tá? Uma coisa importante de falar é tenha todas essas documentações, todos esses documentos numa pastinha. Ela pode ser uma pasta que você vai ter tudo isso impresso, então você vai tirar essa pasta e vai ter tudo lá impresso ou você pode criar uma pasta no seu e-mail ou uma pasta no seu celular onde você tem todas essas documentações de fácil acesso. Então, assim que o cara te perguntar onde é que você vai ficar? Você vai lá, hospedagem, pum, tá aqui. Esse aqui é a reserva do meu rosto. No caso de pessoas que vão ficar na casa de amigos, por exemplo, existe a carta convite. A carta convite, eu vou deixar aqui embaixo também, é um modelo de carta convite. Basicamente, é a pessoa que mora naquele país tá se responsabilizando por você. Então, a pessoa vai falar eu, fulana de tal, do passaporte tal ou da identidade tal, estou me responsabilizando por receber fulano, tal, aí vou botar o teu nome inteiro, o teu passaporte, por tantos dias, as despesas vão ser por minha conta, por exemplo, ou não, e eu me desresponsabilizo. Enfim, resumidamente, é isso. É uma carta onde a pessoa se responsabiliza por você. E, uma coisa muito importante, gente, é você ter certeza que aquela pessoa que está te hospedando está legal no país, porque senão vai dar merda pra você e pra pessoa. Que, por exemplo, você tá indo visitar um amigo na Irlanda, aí teu amigo tá ilegal na Irlanda, daí ele vai lá, faz uma carta convite e te manda. Aí você chega e mostra lá pro oficial da imigração, fala que eu vou ficar na casa desse meu amigo aqui. Aí o oficial vai fazer o quê? Vai jogar os dados do seu amigo, então vai jogar o nome dele, o passaporte dele e vai ver isso, gente, on time, você está ali, o cara está jogando no sistema. Aí o cara vai ver lá um negócio, tipo uma luz vermelha piscando e fala assim, meu filho, minha filha, esse seu amigo está ilegal. Inclusive, você não entra e esse amigo tem que sair do país. É isso que acontece. Então você tem que ter certeza que a pessoa que está te hospedando está legal no país para não dar ruim para essa pessoa e para você, porque aí você vai acabar não conseguindo entrar. Para quem tem que fazer voluntariado, o voluntariado pode escrever uma carta convite ou ele também, a Warpackers, ela manda um e-mail com o endereço do anfitrião. Então você também pode mostrar o endereço do anfitrião dizendo que você vai ficar lá. Mas o anfitrião também pode fazer uma carta convite para você nesse caso, tá? Eu explico isso tudinho no post. Bom, comprovante é de quanto você tem para gastar na viagem. Isso é importante falar que quase nunca se pede isso na imigração, mas tem alguns casos que pede e se você não tiver como comprovar que você vai ter como se sustentar nesses dias que você vai ficar no país, pode dar ruim. Você não precisa mostrar o extrato na moeda local, mas você pode mostrar o status por exemplo da sua conta no Brasil dizendo olha, eu tenho tantos mil reais na conta do Brasil que eu vou passando aos poucos para a minha conta se você tiver um cartão por exemplo do TransferWise eu vou passando para a minha conta da TransferWise que eu recomendo muito vocês fazerem um cartão TransferWise sem limite de fronteiras como é que é o nome disso gente? Sem fronteiras um cartão aí que você consegue viajar o mundo todo porque ele vai trocando de moeda no próprio cartão. Eu fiz isso para o meu pai a gente viajou assim pela Europa vocês podem fazer é só é importante vocês terem algum endereço para mandar esse cartão porque ele geralmente é mandado para a Europa então vamos dizer que você está indo viajar sua primeira viagem internacional e aí você vê por exemplo o endereço do hostel e aí no endereço do hostel você manda para eles liga para eles ou manda para eles um e-mail dizendo olha eu vou mandar o meu cartão para ir pode ser e aí eles recebem o teu cartão e quando você chegar no hostel aí você tenta fazer o cartão com pelo menos 5 a 10 dias de antecedência da tua viagem para dar tempo de chegar o cartão lá né e aí você quando você chega no país você já tem o cartão você já pode ficar usando quando você faz a transferência da sua conta no Brasil para a TransferWise demora 2 dias para cair o dinheiro então assim é muito tranquilo várias pessoas vários meus amigos fizeram isso de mandar o cartão para o hostel e chegar no hostel e já ter o cartão lá e começar já a usar o cartão durante a viagem então fica aí até uma dica enfim aí quando você mostra na imigração você mostra ali que você tem dinheiro para gastar se você tiver dinheiro em espécie você mostra olha eu tenho x euros ou x dólares para gastar aqui e tal a minha meu estilo de viagem é low cost então eu pretendo fazer comida no hostel enfim também não se alonga muito não só fala que você tem dinheiro e mostra lá o dinheiro as pessoas perguntam quanto que tem que mostrar o recomendado é você ter 50 dinheiros daquele país por dia então vamos dizer que você vai ficar em Portugal você vai ficar 10 dias você precisa ter 50 euros por dia para comprovar que você teria o suficiente para gastar durante aquele período de 10 dias se você fosse para para os Estados Unidos seriam 50 dólares se você fosse para sei lá para o Chile seria 50 pesos chilenos mas isso é uma especulação porque ninguém realmente sabe quanto que é que você precisa para comprovar pelo menos eu não tenho essa informação se você tiver deixa aqui nos comentários que vai ser interessante mas vou te falar gente isso é muito relativo porque você pode ser uma pessoa que economiza muito e aí você não precisa de 50 então eu quando eu viajei a primeira vez eu viajei com 20 euros por dia quando eu fiz a minha primeira viagem internacional de mochilão pela Europa 33 dias eu coloquei uma média de gasto de 20 euros por dia e foi isso que eu tinha para comprovar também que eu não tinha mais do que isso não então uma outra coisa ter todas as vacinas em dia porque alguns países eles te pedem para comprovar algumas vacinas então por exemplo é o caso da Tailândia quando você viaja para a Tailândia você precisa ter a sua vacina de febre amarela e o seu comprovante internacional da Anvisa de febre amarela isso é importante vocês também pegarem no post de saúde porque se você só tiver tomado a vacina não comprova nada você tem que comprovar que você tomou a vacina e isso é para isso que serve o comprovante internacional que é gratuito é só você pedir num post de saúde que dá esse comprovante não são todos os postos que dão não América Latina também precisa da febre amarela e do comprovante internacional da Anvisa e tem outros países que precisam de vacinas específicas então antes de você ir para algum país joga lá no Google precisa de qual vacina para visitar o país tal que aí você vai saber qual vacina você precisa tomar você precisa tomar a vacina com pelo menos 10 dias antes da viagem isso é importante dizer então procura aí com antecedência já resolve isso na tua vida já o que eu faço quando eu viajo é criar um grupo no Whatsapp comigo mesma eu adiciono meu pai meu irmão depois eu tiro eles do grupo e fico só eu aí eu mando tudo para lá para esse grupo então eu crio um grupo assim viagem América Latina e jogo lá a minha passagem jogo lá o meu seguro viagem jogo lá as minhas acomodações eu jogo tudo lá o meu itinerário eu jogo tudo lá porque às vezes eu tenho esse problema com o e-mail o e-mail não abre a minha pasta só minha pasta só meus negócios não consigo eu tenho pavor de deixar as coisas organizadas no e-mail eu não consigo também até porque fico com medo de não ter internet e aí não consigo acessar o e-mail então o que eu faço jogo tudo no Whatsapp baixo tudo porque isso é importante quando você joga no Whatsapp documento você precisa baixar ele senão você vai precisar de internet para baixar você baixa ele todo e deixa tudo prontinho lá porque quando você não tirar a internet você tem acesso a isso na hora que você chegar ali no agente da imigração ele for te fazendo perguntas só responda o que lhe for perguntado então quando eles perguntarem cadê a sua passagem de saída do país mostra e fica calado se te perguntarem alguma coisa aí você responde mas não sai falando tudo que você vai fazer na viagem tipo assim o cara te pergunta cadê a sua passagem de saída do país você começa a falar então aqui tá minha passagem de saída mas eu também tô pensando em fazer isso você se recomenda alguma coisa o que você acha disso não pode falar pode ser simpático tem aquele risinho assim tipo aquele riso de estou bem não tô nervoso porque também se você fica com uma cara de desespero na hora da imigração o agente ele acha estranho se você fica com aquela cara tipo aquela respiração ofegante não é legal então chega lá com tranquilidade a imigração ela é importante pra proteger a gente justamente pra pessoas que estão fazendo coisas erradas serem pegas se você não está fazendo nada de errado se você está ali indo com tudo certinho não tem pra que ter medo sabe a imigração é pra pegar traficante é pra pegar gente que tá fazendo entrando com arma é gente que tá indo fazer terrorismo essas são a gente que tá indo trabalhar ilegal essas são as coisas que a imigração tá de olho se você tá indo só turistar e tá de boa tá ali fazendo tudo legal né tudo certinho não tem pra que ficar nervoso então só responda o que lhe for perguntado então ah o que você vai fazer no país vou turistar ponto precisa falar cada passo que você vai dar que você planejou fazer naquele país ah eu vou turistar ponto porque as vezes você acaba falando demais e aí o o fiscal ele pode entender que essa pessoa tá querendo falar muita coisa tá devendo tá devendo que assim que você quer ficar se explicando muito a sensação pro fiscal é que você tá devendo alguma coisa que você tá querendo explicar muito e você não precisa explicar nada você só responde é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se eu esqueci de falar alguma coisa deixa nos comentários que vai ser interessante pras pessoas verem também espero que tenha ajudado aí e é isso se inscreve no canal me segue lá no instagram que é vida mochileira que eu dou várias dicas de viagem e é isso tchau até o próximo vídeo e aí tchau